Um pedaço da China você encontra aqui, na City China. Essa loja realmente tem produtos chineses de muito bom gosto. Você sabe que o artesanato chinês é riquíssimo. Eles fazem tapetes belos, tapetes em alto relevo, com cores diferentes. E aqui nessa loja você encontra todos os formatos, todos os tamanhos, cores. Então, quer dizer, você que quer deixar sua casa no estilo oriental, a City China tem muita coisa interessante pra vocês, tá? Além de tapetes, peças de decoração, quadros, leques, aquelas sombrinhas que eu tava mostrando. Você que precisa de uma divisória, olha que bonita que tá essa daqui. É abajur chinês, tem realmente muita opção, tá? Porcelana você encontra desde um pequenininho até um vaso enorme como esse daqui, que tá lindíssimo. E tudo com preço legal, porque eles são importadores direto. A dona da loja é chinês, inclusive tá em Pequim agora, não é? Ó, olha que vasinho lindo. Qualquer um gosta de ganhar. Sabe, indo 4 dólares, é isso? Gente, 4 dólares é um preço legal e é um presente hiper delicado, tá? Agora tem outras peças com promoção, não é? É, o sachê. Ah, esses aqui são os sachês que dá pra você colocar dentro da sua casa, no carro, a cheirosinho, tá saindo quanto? 3 dólares. 3 dólares. Levando 4, ganha 1. Levando 4, 1 é de presente da City China. E tem esses aqui que já são em vidro, esses tá saindo quanto? A 6 dólares. Tem presente? Leva 4? Levando 4, ganha 1. Ganha 1, tá bom. Agora vem andando comigo porque tem mais coisa interessante. Olha, mais variedade em abajur, em estatuetas. Você que gosta de uma coisa assim, super chinesa, super oriental, você encontra aqui. Essas calças que eu vou mostrar, vem aqui, Luiz, rapidinho que o tempo já tá acabando. São calças com um corte bem legal, gente. No corpo fica realmente transada. É uma calça com preguinha, diferente a chinesa, tá saindo? 6 dólares. 6 dólares. Comprando 5, a 6ª calça é presente da City China pra vocês. Camisas em seda, pétala de rosa, como eu já apelidei, tá saindo quanto? É 12 dólares. 12 dólares. E tem em seda estampada, como é o caso dessa daqui, também na mesma seda gostosa, 15 dólares, tá? E roupas femininas, a partir de quanto? 12 dólares. Tem Spencer por 12 dólares, tem camisas diferentes, blusas super bonitas, vem que você vai gostar. É só até domingo, todo dia, de 9h30 até às 6h30, João Cachoeira, 1.066 e 715 no Itaim. Barão de Mauá, 50 lojas, 51 no Best Shop São Bernardo. 820-6878 é o telefone da... City China, João Cachoeira. City China, João Cachoeira. City China, o Zona, Govã.